Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve, professor André Vinícius Geografia aqui com vocês para análise e correção de mais uma questão do Enem, isso aqui do ano 2014, da prova de primeira aplicação. Ao deflagrar-se a crise de 1929, a situação da economia cafeira se apresentava como se segue. A produção que se encontrava em altos níveis teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. Então, aqui ele vem falando sobre crise de 1929. A crise de 1929, a primeira grande crise capitalista que acontece nos Estados Unidos, vai frear, vai quebrar muita gente no mundo inteiro e para o Brasil vai ter um benefício, né? A gente tem que lembrar que o Brasil, até essa época, como ele bem falou aqui, era um grande, até hoje somos, mas a grande renda era com a produção do café. Então, a indústria cafeira do Brasil, assim como teve a crise nos Estados Unidos, essa crise também virou uma crise do café aqui no Brasil e nossa economia começou a decair, até porque os Estados Unidos, ele era o principal comprador do café do Brasil. Então, o Brasil agora, sem esse crédito exterior, ele não tinha mais o que fazer. Então, produzir café seria uma grande bobagem, tá? Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi Então, o que é que o Estado brasileiro vai começar a fazer agora a partir dos anos 30, já que os Estados Unidos estão em crise, o mundo passando por dificuldades e o Brasil, sem poder, está vendendo o seu café em grandes quantidades, como fazia antigamente. Letra A. Incremento de mão de obra imigrante, se você vai ter uma diminuição da venda do café, o que eu menos vou precisar agora é de mão de obra. Reformulação do sistema fundiário. Até vai ter uma reformulação. Porém, nessa época, qual é a resposta do Estado brasileiro? O que é que o governo do Brasil vai fazer em resposta a essa conjuntura econômica? C. Financiamento de pequenos agricultores. Isso, infelizmente, nunca foi. A gente sabe que é importante esse financiamento dos pequenos agricultores, principalmente para a nossa comida da mesa. Então, o Brasil, ele se investiu na agricultura e se fez essa reformulação, que não fez o sistema fundiário de dividir essas terras, ele fez só investir no agronegócio. E letra D, aí sim, a gente chega aqui no ponto-chave, que é a questão industrial. É quando o Brasil passa a se industrializar para valer o desenvolvimento de política industrial. Então, agora, esse dinheiro que foi ganho, o lucro dessa cafeicultura, ele vai ser investido nas indústrias. Começa para valer, após a crise de 1929, a grande industrialização do Brasil. E o Estado brasileiro vai incentivar, vai criar as empresas estatais, Vale do Rio Doce, CSN, Petrobras, mais para frente, nos anos 50. E por aí vai. Letra D, atração de empresas estrangeiras. A gente até atraiu empresas estrangeiras, mas não nesse primeiro momento. Principalmente, essa grande atração vai vir nos anos 50, 60, governo JK, mas até então, esse governo aqui dos anos 30, com Getúlio Vargas, então, o Estado brasileiro investe nessas indústrias, nas indústrias estatais, primeiramente, ou nas indústrias privadas nacionais. Essas empresas estrangeiras, elas vão vir posteriormente. Beleza, gente? Valeu e um abraço. Até a próxima.